Peraí. Acho que eu tô vendo. Vendo o quê? Tá entrando alguém na casa. Entrando onde? Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Tete, Tete. Tá deixando um dinheiro no envelope escrever no Luz. Tá vendo, comadre? Sim. Escrevi ali, Luz. Luz, escrevi ali. Tá. E aí, conta. Que massa que cê tá vendo? Peraí que eu tô chegando. Vai. Deixa vir. Desenvolve. Desenvolve. Vai. Eu tô chegando na pensão. Tá entrando ali. Peraí que eu tô estacionando. Tô na Dias da Cruz. Tava uma garrafa ver. Pai do céu. Chega logo, Zé. Chega. Cheguei, cheguei. E aí? Que que cê viu? Tem alguém entrando na casa. Quem? Alguém quem? Eu não consigo ver. É muito pequeno. É uma tartaruga. Eu não sei se é um leprechal. Se é um gnomo. Se é um duende. Como é que é a cara desse duende safado? Eu não consigo ver. Gente, só um minutinho, cara. Olha, vocês tão muito agressivos. Ainda bem, ó, que eu trouxe esse parro santo aqui, ó, pra defumar esse carrego aí de vocês. Gente, eu acho que o Zélio tá lembrando, hein? Tô lembrando, tô lembrando. Gente, que isso? Vocês tão com uma vibe muito materialista, cara. Isso aí tá acabando com a nossa família, sério. Não, agora nós vamos fazer do meu jeito. Ele vai lembrar. Agora vai fazer... Reperto no TT. Lembra! Isso! Caraca! Tô lembrando de tudo. Gente, que absurdo isso! Senta aí. O garoto vai ter um problema. Você tá praticamente matando um cachorro a grito. E ele é o quê? Ele é o cachorro. Gente, antes de esclarecer tudo isso aqui, vamos fazer as pazes. Vamos. A gente brigamo? A gente brigamo. A gente brigamo porque ele fez o negócio que ele fez, não fez? Deve ter feito. Sim, mas a gente só vai resolver isso com amor. Porque, todinho, ele não errou por querer. Gente, chega! Tá, calma, tá? Você perdoa o Zélio? Perdoa! Zélio, você perdoa a TT? Olha a palma da paz! É claro que eu perdoo, TTzão! Gente, chega! Ih! Ressol, tô me lembrando de tudo. Sério? Só um minuto. Gente, só um minuto. Para com essa história de querer lembrar, apontar um culpado pra julgar a pessoa. Vamos esquecer isso, gente! Mas a gente já fez as pazes. Fizemos! Fizemos! Então... Gente, mas vocês fizeram da boca pra fora, tá? Tem que ser verdadeiro o sentimento. Senão esse ódio, ele percorre aqui, ele vem descendo o esôfago, ele para no coração. Eu falei isso é múltipla dos órgãos. Não, Jéssica tem razão. Jéssica tem razão. Eu tô estudando psicologia e sei muito bem que não podemos reprimir os sentimentos. Temos que botar pra fora. Bota pra fora! Bota pra fora! Isso! Vamos liberar! Exatamente, gente! Vamos liberar! Inclusive, eu gostaria de propor uma coisa aqui, uma técnica milenar, pra desestressar, tirar a bad vibe, tá? Que se chama treta terapia. Que que é isso? Treta? É assim, vocês vão ficar soltando os cachorros entre si. Entendeu? Pra soltar. Vai, você tem que brigar entre si. É pra entrar ela? Então vamos lá! É a família que você não tinha trabalhado com ela que foi você que queria! Briga! 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 Treta terapia! Falou uma coisa pra senhora. A senhora não, que é briga! Eu vou falar uma coisa pra você, dona Ju. Gente, o que vocês estão fazendo aqui ainda? A treta terapia não acabou. Treta terapia? É! A gente já fez as pazes, a gente não quer saber esse negócio de treta. Não existe! Gente, eu só tô sentindo aqui... Tá muito pesada ainda a energia, tem muita radiação ainda aqui, tá? Tem muita coisa pra ser dissipada. Vamos continuar, Zélio? Vem cá, vamos fazer uma demonstração. Como é que é isso? Eu vou ter que tretar? Vai ter que tretar, tá? Vai, por exemplo, me xinga. Vai! Olha aqui! Isso! Você fica dando uma de boazinha, mas todo mundo sabe que tu come manteiga sem ômega 3. Todo mundo sabe que tem duas caras e ninguém aguenta essas duas caras que tu tem. Ah, é? E você? Que tem só uma cara e mesmo assim... Ela não sabe brincar. É isso. Agora vai, vocês dois. Vocês dois comecem a brigar. Vai. Então vai, então eu começo. Zélio. Zélio, você... Quando você nasceu quem chorou primeiro foi a sua mãe de tão feio que você era. Gente! Ah, é? E você que come pizza de colher e veste em calcinha que tá no varal e é um sacripanta, um irresponsável, um burocrata e quer voto impresso? Eu não entendi nada, mas a sua sorte é que a dona Jô tá aqui, sabe por quê? Senão eu ia te ensinar com quantos pau se faz uma canoa. Olha aqui, rapaz. Não é porque o Ferdinando não tá aqui que tu vai ficar me seduzindo não, tá? Gente, para, para, para. Olha só, Jéssica, esse negócio não tá dando certo. Não tá dando certo por sua causa. Minha? Sim. O que que eu fiz, gente? Você não xingou ninguém até agora. Vai, xinga ele. Vai, você xinga ela. Eu? Xinga. Por que que eu vou xingar a dona Jô e a dona Jô nunca me fez nada? Porque a treta, a terapia, meu lindo, está no episódio, está escrito, tem que xingar. Vai. Tá bom, dona Jô. Vai, xinga. A sua, a sua, a sua comida, ela é tão gordurosa. Gordurosa? Que ela chega a ser romântica e vai direto pro coração. E você? Você assim é tão bonito, você assim, tão bonito, tão bonito, que chega até a ser horrível de bonito. Ah, não, é sério, mãe. Isso aí é o melhor, quer dizer, o pior que você consegue fazer, ó. Mas eu não consigo isso. Ih, dona Jô tá quebrada. Ela não consegue botar raiva pra fora na sociedade. Por quê? Deve ser psicopata, psicopata. Mãe, se você não botar o seu ódio, a sua treta pra fora, a gente não vai conseguir sair dessa maldição, Carol. Epa, 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 epa. Mãe, se você não botar pra fora essa treta, tá? A gente vai ficar aqui amaldiçoado no Rio Centro pra sempre, tá? Mãe, eu dei uma de Sherlock Holmes, já descobri tudo, quem pegou o dinheiro. Quem? 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 Jéssica Jéssica Lacraia me contou tudo Oi família Tchau família Jéssica, eu não estou acreditando Que você fez uma coisa dessa Pelo amor de Deus, Jéssica Os princípios que eu te dei A educação que eu te dei Não me segura Isso, doador Bota a treta pra fora Bota as treta pra fora Aí ó, voltou a luz Isso aí É o universo Atendendo os meus pedidos Não é não, darling, não é não Eu que fui lá na rua e paguei a luz E mandei consertar o cano d'água